235 de 2021, vereador Niltinho de Beloca. Indicação de número 236 de 2021, vereador Uriel da Saúde. Indicação de número 237 de 2021, vereador Aurélio Barros Arias. Feita a leitura, senhor presidente, da pauta... De número... Gostaria de registrar a presença do vereador Uriel da Saúde. Registrado, vereador. Feita a leitura, senhor presidente, da pauta... Da sessão ordinária de número 47 de 2021, conforme solicitado por vossa excelência. Solicito, meu secretário, fazer a leitura do ofício ou memorando, se tiver. Entendi. Não havendo ofício ou memorando, solicito, meu secretário, fazer a leitura da matéria na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Emenda Modificativa, de número 22 de 2021, dispõe sobre alterar o Projeto de Lei de número 123 de 2021. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve no artigo 1º, o inciso 1º do artigo 4º do Projeto de Lei de número 123 de 2021, passa a contar com a seguinte redação. Artigo 4º. 1. Férias de licenças para tratamento de saúde por acidente em serviços por motivo de doença, para repouso à gestante e licença de adoção e licença-prêmio. Artigo 2º. Fica incluso ao parágrafo 3º ao artigo 4º do Projeto de Lei de número 123 de 2021, contando com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 3º. A suspensão a que se refere deste artigo não abrange o período de recesso parlamentar previsto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, em que se observar o regime de trabalho normal ou de meio expediente. Artigo 3º. Esta emenda se incorporará ao projeto de lei após a sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2021. Aurélio Arias, presidente. Josué Pereira dos Santos, membro. Nilton César Alves de Almeida, também membro. Câmara Municipal de Armação dos Buses, gabinete do vereador Rafael Amaral Lima Braga, projeto de emenda modificativa de número 23 de 2021, dispõe sobre alterar o artigo 1º do seu parágrafo único, suprimir o inciso do artigo 2º, acrescentar o parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei ordinária de número 117 de 2021. A Câmara Municipal de Armação dos Buses, para os seus representantes legais, resolve. No artigo 1º, fica alterado o artigo 1º do projeto de lei ordinária de número 117, passando a constar com o seguinte texto. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o programa de assistência universitário, denominado Unibusios, a munícipes de armação dos buses matriculados em curso de nível superior. Artigo 2º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei ordinária de número 117 de 2021, passando a constar com o seguinte texto. Parágrafo único. O programa de assistência universitária tem como objetivo a concessão de auxílio financeiro aos alunos matriculados no ensino superior, contribuindo para a permanência e diplomação dos beneficiados. Artigo 3º. Fica suprimidos o inciso 4º, 5º e 6º do artigo 2º do projeto de lei ordinária de número 117 de 2021. Artigo 4º. Fica acrescentado ao parágrafo único do artigo 9º do projeto de lei ordinária de número 117 de 2021, com o seguinte texto. Parágrafo único. A assistência universitária de que trata esta lei será paga mensalmente até o quinto dia útil de cada mês. artigo 5º. Esta emenda incorporará ao projeto de lei após a sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2021. Rafael Braga, vereador, autor. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Rafael Amaral Lima Braga, projeto de emenda modificativa de número 24 de 2021, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Artigo 1º. Fica alterado o anexo do quadro de detalhamento das despesas do QDD do projeto de lei ordinária de número 82 de 2021, a PPA, bem como as demais peças orçamentárias, suplementando as seguintes ações e valores. Unidade Executora 303, Fundo Municipal de Saúde, função saúde, subfunção 302, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, programa de número 23, barra 19, gestão da atenção especializada e ambulatorial e hospitalar. Por todo exposto, considerando que o povo de Armação dos Búzios merece que o orçamento seja tratado com prioridades que são necessárias, apresento as emendas aqui protocoladas e clamo por bom senso e apoio dos nobres parlamentares desta Casa de Leis. Portanto, conto com o apoio dos pares para a sua aprovação. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, 9 de dezembro de 2021, Rafael Amaral Lima Braga, vereador. Gabinete do vereador Aurélio Barros Arias, projeto de emenda modificativa de número 25 de 2021, altera o QDD do quadro de detalhamento de despesas do anexo ao projeto de lei ordinário de número 119 de 2021, que dispõe sobre estimar a receita e fixar as despesas para exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve no artigo 1º, aumenta-se em 820 mil reais o seguinte custo financeiro de manutenção da assistência farmacêutica para aquisição e distribuição gratuita de medicamentos nacionais importados à base da planta Cannabis. Por todo o exposto, considerando que o povo de Armação dos Búzios merece que o orçamento seja tratado com as prioridades que são necessárias, apresento as emendas aqui protocoladas e clamo por bom senso e apoio dos nobres parlamentares dessa Casa de Leis. Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2021, Rafael Amaral Lima Braga, vereador. E Aurélio Barros Arias. Indicação de número 235 de 2021 do gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que esse subscreve, atendendo exclusivamente os interesses públicos nos termos dos artigos 117 do regimento interno, indica a douta mesa ou envia o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que seja criado um cadastro para catadores e pessoas que trabalham com recicláveis em nosso município. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2021, Newton César Alves de Almeida, vereador, autor. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, Uriel da Saúde. Indicação de número 236 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, O vereador que esse subscreve, atendendo exclusivamente os interesses públicos nos termos dos artigos 117 do regimento interno, indica a douta mesa ou envia o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando isonomia salarial para os técnicos de enfermagem. Justificativa. Quando falamos de saúde, sabemos que se trata do coração da cidade. Justamente por isso, não podemos cometer injustiça salarial. Atualmente, os técnicos de enfermagem, 24 horas de plantão, de uma vez na semana, estão com salário superior aos técnicos de 24 por 72, que fazem plantão duas vezes por semana, o que faz com que as horas extras também sejam contabilizadas de forma injusta, tendo em vista a base salarial. Sendo o que havia para o momento, rogo aos nobres pares a aprovação da referida indicação. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2021, Uriel da Costa Pereira, o nosso amigo Uriel da Saúde, popularmente conhecido. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Aurélio Barros Arias. Indicação de número 237, 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente os interesses públicos, nos termos dos artigos 117 do regimento interno, indica a douta mesa, o envia ao expediente, ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção do prédio próprio do Centro de Atendimento Apoio Pedagógico ao Educando, ou o CAAP. Justificativa, a indicação visa proporcionar ao CAAP funcionamento dentro de um espaço físico próprio, com trabalho cotidiano e contínuo, e não haja mudança, e que não haja mudança. Uma vez que tem por objetivo proporcionar mudanças qualificativas, buscando a evolução no desenvolvimento global do aluno, utilizando profissionais especializados como medidores de relação aluno e aprendizagem, como e com o intuito de garantir o sucesso nos trabalhos realizados. Diante do exposto, rogo aos nobres pares para aprovação da referida indicação. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2021, Aurélio Barros Arias, vereador, autor. Senhor presidente, feita a leitura das matérias, conforme solicitado por vossa excelência. Legenda por Sessões, 8 de dezembro de 2021, E aí 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 E aí